Bom dia pessoal, eu me chamo Carlos Alberto, espero que todos estejam bem, hoje no Minuto Rápido, eu vim fazer esse vídeo rapidamente mesmo, para mostrar a floração da minha rosa do deserto, não é uma floração abundante, porque na realidade eu estou me concentrando mais no caldex dela, nesse momento eu estou tentando fazer ela engrossar, eu já fiz duas podas radicais, ela estava infestada de coxonilhas de carapaça e das brancas, eu usei um remédio muito agressivo, mas acabou com todas, acabou com todas, porque eu estou cansado de ficar usando fórmulas naturais que só fazem a situação da planta se agravar, então está aí, mais uma floração, assim que acabar eu vou fazer uma poda radical na lua crescente e reforçar o caldex dela, então é isso aí pessoal, Minuto Rápido de hoje é isso aí. Minuto Rápido de hoje é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.